Olá, está no ar o NIT Notícias. Hoje, confiram a entrevista sobre modelagem de aprendizagem e planejamento docente colaborativo. O meu papel aqui como consultora é trazer um pouco da vivência e da experiência que a gente tem já na implantação desse modelo pedagógico em outras instituições. Então, hoje aqui os professores estão trabalhando o planejamento acadêmico para o segundo semestre e a gente vem dar esse apoio, trazer essas vivências, mostrar para eles o que existe de positivo, quais são as ideias, quais são as experiências, o que a gente pode trazer e contribuir na formação. Várias cabeças pensam melhor do que uma. Então, quando a gente observa os cursos se organizando na forma de um colegiado, os professores trazem vivências profissionais diferentes, áreas de formação diferentes e um contribui com o outro na formação de um projeto que vai trazer uma prática profissional bem realista, bem alinhada ao mercado atual. Os professores nesse modelo de aprendizagem, eles trazem a vivência profissional deles porque trabalhar por projetos é desenvolver competências profissionais nos nossos estudantes, desde os primeiros períodos. O professor tem esse papel de facilitador no desenvolvimento desse processo de aprendizagem. ele traz a vivência dele, ele traz o conhecimento dele e auxilia o estudante a desenvolver essa prática profissional. Esse novo modelo, a gente fala desde o início que a gente busca desenvolver competências profissionais. Desde os primeiros períodos, os estudantes vão, através de atividades práticas, mão na massa, atuarem, seja na área do direito, na área da enfermagem, da educação física. Então, o que a gente espera do estudante? Maior protagonismo. Então, eles se apropriam dessa formação desde o início. A gente brinca, às vezes, dizendo que ele já é um iniciante da profissão. Então, quando eles entram no primeiro período, já é o início da profissão do advogado e não mais um estudante do curso de direito. O que eu vejo de maiores diferenças? Quando eu, que já trabalhei muitos anos no modelo tradicional, que também funciona, a gente não pode desmerecer algo que vem há anos funcionando, mas que eu venho trabalhando e sou encantada por trabalhar com metodologias ativas. É essa apropriação que o estudante tem. Nesse trabalho coletivo com os professores, quando os professores conversaram sobre os projetos que os alunos de primeiro período já desenvolveram, quem está entrando hoje no modelo fica surpreso. Nossa, mas um ingressante já foi capaz de desenvolver um habeas data no curso de direito? Um aluno de enfermagem já está fazendo contato com empresas e desenvolvendo cartilhas, fazendo orientações. Então, assim, o grande diferencial é que, quando a gente não tem dissociação entre teoria, prática de laboratório e prática profissional, desde o início do curso existe realmente essa apropriação do processo de aprendizagem, do conhecimento e ele consegue aplicar. Ele consegue, desde o início, ter contato com o mercado de trabalho, fazer network e desenvolver atividades e projetos que ele já começa a construir o portfólio dele profissional. O NIT Notícias fica por aqui. A você uma excelente tarde e até amanhã. Mudar nem sempre é uma escolha fácil, mas eu percebi que só mudança poderia ampliar meus horizontes. Estudar na UNIT é ter a oportunidade de aprender praticando, em clínicas, laboratórios e na rede de saúde conveniada. É viver o dia a dia da profissão. Transfira o seu curso para a UNIT ou faça a sua segunda graduação, na instituição em que o seu projeto de vida é prioridade e você sai mais preparado. Acesse o site e faça já a sua inscrição. Venha para a UNIT. Aproveite as condições especiais e garante seu futuro. Estude em uma instituição referência em qualidade e empregabilidade. Mude para seu mundo ficar mais completo. UNIT. Preparando para o mundo todos os dias. EUGENIA. 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 EUGENIA.